Olá, hoje é terça-feira, 19 de janeiro de 2021, dois dias depois do histórico dia em que foi aprovada pela Anvisa as duas vacinas, a Coronavac e a vacina da Fiocruz, da Oxford-AstraZeneca, e o que acabou provocando uma antecipação dos acontecimentos e o processo de vacinação já se iniciou no Brasil. Hoje é dia 19, ontem mesmo em alguns estados já estava começando, hoje já está começando praticamente em uma boa parte dos estados brasileiros. Só para lembrar, a previsão mais otimista do Ministério da Saúde era começar no dia 20 de janeiro e o cenário pior era começar em março. Poucas vezes na história a gente vê alguma coisa começar antes do cenário otimista. Isso, na verdade, os fatos quase que se impuseram, parece que havia uma vontade tão forte de que isso acontecesse por parte da sociedade, que os cronogramas acabaram sendo atropelados. Então, temos aí uma notícia muito otimista, que estão ganhando as manchetes de todos os jornais, noticiários. E nós aqui viemos falando dos nossos podcasts sempre que a vacinação era o processo, o início da vacinação, o início e o prosseguimento, evidentemente, e a sua conclusão. era a variável mais importante para determinar o desempenho da economia, pelo menos neste ano. Depois a gente tem várias outras questões cruciais, mas, pelo menos a curto prazo, neste ano, esta seria a variável central, porque é ela que permitiria liberar o setor serviços para crescer, um setor que representa 70% da nossa economia e uma parcela enorme do emprego também no país. A partir de agora, nós temos um plano, um plano que já foi revelado pelo Ministério da Saúde, que consiste em vacinar 50 milhões de pessoas nos próximos quatro meses, com o que nós vacinaríamos toda a população vulnerável, e isto seria um passo muito importante no sentido da normalização da economia. Não que isso garante inteiramente, mas um passo muito importante para a normalização da economia. No entanto, no meio desse processo, de toda essa euforia dos últimos dias, o país descobriu que nós dependemos também, crucialmente, de uma coisa, de três letrinhas, IFA, os insumos farmacêuticos para a produção das vacinas, que são produzidos, esses insumos, principalmente na China e na Índia. A importância crucial disso ficou clara quando a China atrasou por duas semanas até agora a remessa dos insumos para o Instituto Butantan e a produção vai ter que ser paralisada. E, no caso da Índia, também ficou a nossa dependência, a nossa e, na verdade, de quase todos os países, do mundo inteiro, com o atraso ou talvez, sei lá, a suspensão da exportação das duas milhões de doses que complementariam esse pontapé inicial no processo de vacinação, as duas milhões de doses da vacina da AstraZeneca provenientes da Índia. Aliás, isso aí colocou em questão um outro ponto que até agora pouco se vinha discutindo, que é a questão geopolítica e política que pode acabar tendo um papel fundamental no desenrolar desse processo de abastecimento do mundo com as vacinas. Nós temos, obviamente, uma escassez tanto das vacinas prontas e teremos durante algum tempo das vacinas prontas como dos insumos. E nós assistimos, hoje mesmo, nós assistimos ao anúncio pela Índia de que ela ia liberar exportações para os seus aliados mais importantes, como Bangladesh e alguns outros países da região, excluiu o Brasil, com quem já tinha encontrado e não foi cumprido, desta relação. Então, estamos descobrindo agora também que nós estamos num mundo onde a política vai contar bastante e isso cria, obviamente, uma incerteza a mais neste nosso cenário. Concretamente, só para exemplificar o tipo de incerteza a que nós estamos sujeitos, o que nós temos concretamente são 10,8 milhões de vacinas, as 6 milhões originais e as 4,8 milhões cujos insumos nós já estão aqui dentro. 10,8 milhões para o nosso plano original, que são 50 milhões de pessoas vezes duas doses, 100 milhões de vacinas, 10,8 é uma... Enfim, nós temos um pouco mais de 10% do nosso plano mínimo. teremos o resto? Em que prazo? Essa agora se tornou uma questão absolutamente crucial, porque o tempo agora é tudo, porque, ao mesmo tempo em que isso ocorre, nós temos também uma segunda onda que no Brasil não é tão... Até este momento tão grave como nos países avançados, mas também está surpreendendo pelos números. Então, tudo isso torna o nosso cenário econômico extremamente temeado por incertezas e, em uma situação como essa, o que a gente mais pode fazer para ajudar a gente a pensar a economia, tentar projetar um pouquinho, pensar o futuro imediato, é tentar organizar o nosso pensamento a respeito do que pode ocorrer. Primeiro, identificar quais são as principais incógnitas, as principais incertezas, quais são os fatores que podem agravar ou que podem melhorar as perspectivas para vacinação e para economia, em que nós, em que variáveis ou em que fatos nós devemos concentrar a nossa atenção para poder nos antecipar minimamente ao que deve ocorrer na economia. Então, eu proponho que a gente, nesse podcast aqui de hoje, converse sobre esses fatores que podem afetar o cenário e vamos deixar cada um tirar as suas próprias conclusões, atribuir, digamos assim, os seus pesos a cada um desses fatores e tirar as suas conclusões. Então, hoje estamos aqui só com o Caio com lixa, vou pedir para eles fazerem comentários sobre esses fatores e sobre os possíveis cenários, então, para a economia a partir do que a gente está observando na pandemia. Acho que era bom até a gente trocar um pouco mais de ideias sobre essa questão, iniciar por aí, trocando mais ideias sobre a evolução da epidemia e das soluções para as eventais para elas. Eu poderia começar fazendo algumas observações, acho que até a gente combinou que a gente faria dessa vez uma coisa mais dialogada, então, a gente vai se interrompendo uns aos outros, porque acho que fica melhor para esse tipo de assunto. A ideia, então, é falar de aspectos mais econômicos, se der tempo mais no final, queria mais refletir sobre alguns aspectos a respeito dessa questão crucial de como vai evoluir o combate à pandemia no Brasil a partir dessa excelente notícia de que as primeiras vacinas terem sido afinal disponibilizadas. Eu acho que um primeiro desafio que se coloca, o importante, é o seguinte, que a gente tem que estar presente, é que a gente está exatamente em plena segunda onda da pandemia no Brasil. então, esse é um fator que a gente tem que levar em conta. Na verdade, nós, por enquanto, ainda estamos com uma segunda onda muitíssimo mais leve do que na Europa e nos Estados Unidos, e comparavelmente mais leve, mas claramente uma segunda onda, e isso gera algumas preocupações sobre os próximos meses, preocupações grandes. Primeiro que o fato de a gente estar ainda numa fase muito modesta da segunda onda da segunda onda por comparação à Europa e aos Estados Unidos, a gente tem que lembrar, para ficar com o pé atrás em relação a isso, que da primeira onda também a gente veio bem atrás, e quando a gente pega os 35 países do mundo mais populosos, a gente foi escalando com defasagem e acabamos assumindo o primeiro lugar no ranking macabro desses 35 países, do maior número acumulado de mortes na pandemia, dividido por 100 mil habitantes na primeira onda. Nós ficamos várias semanas como o primeiro lugar nesse ranking dos 35 países mais populados como o pior caso em relação à pandemia. Depois, quando começou a segunda onda, que é o que a gente está vivendo agora, como a gente está vindo com uma segunda onda mais lenta por enquanto, esperamos que continue assim, ninguém sabe, o fato é que a gente caiu para o oitavo lugar nesse ranking onde a gente está no momento. Então, o ponto que a gente tem que ter importante é o seguinte, sobre os próximos meses, há uma coisa desfavorável que é o cansaço absoluto da população em relação a medidas de restrição, de isolamento, distanciamento social. Então, o comportamento não se pode esperar grandes coisas, no máximo alguma moderação, talvez, do comportamento da população em relação às medidas de restrição à difusão do vírus no país, através de medidas de distanciamento social. Acho que não se deve esperar muita coisa por aí. Então, uma questão crucial passa a ser o avanço da vacinação no país. Como o Francisco falou, na sua primeira fase, a ideia do governo é imunizar os grupos vulneráveis, somando em três fases, que somando 50 milhões de pessoas, 100 milhões de doses de vacina são necessárias para isso. E aí vai ser uma corrida contra o tempo, porque a gente vai ter, na verdade, dois vetores, dois fatores atuando em direções contrárias. Um, o avanço da segunda onda, casos e mortes numa velocidade já definida, ninguém pode saber exatamente o que é, esperemos que, dessa vez, a gente não tenha um comportamento tão ruim quanto teve na primeira onda, ainda que com um atraso em relação aos outros, esse é um fator que joga para cima. Mas a gente tem um fator poderoso que vai estar jogando para baixo à medida que a vacinação avance, que é o fato de que essa primeira etapa que pega esses 50 milhões de pessoas, os mais vulneráveis, tem sido, mais ou menos, responsável por 70% das mortes do país. Então, a gente estará atuando fortemente com a vacina sobre exatamente esse grupo onde se concentram as mortes e as internações, são os maiores responsáveis por mortes e internações. Então, toda a questão aí é essa, em que velocidade conseguiremos fazer isso, que depende muito dessa questão no momento fora do nosso controle, que é a disponibilidade de insumo para a produção do mundo, porque já que Butantan e Fiocruz podem produzir em larguíssima escala, algo como um milhão de doses por dia, a partir do momento que tem os insumos. Um milhão cada um. Então, o nosso problema será do lado dos insumos. Caio, deixa eu só fazer um comentário aí. Pensando assim em termos comparativos, aqui o Brasil tem duas vantagens. Uma é essa que você acabou de falar, que é a capacidade de produção. A capacidade de produção do Brasil somando os dois seriam umas 2 milhões de doses por dia, que são 60 milhões por mês. Então, é mais do que suficiente para o que a gente vai precisar. E temos uma outra vantagem também, que é a nossa logística, o nosso sistema de vacinação, que também já demonstrou capacidade de vacinar um milhão de pessoas por dia, o que igualmente daria conta do recado. Mas temos esse grande ponto de estrangulamento, que é exatamente a disponibilidade de insumos. Na verdade, os diversos países vão, em diferentes graus, contar com essas, alguns com uma debilidade maior, outros com uma debilidade menor, nesses três aspectos. No caso do Brasil, dois são fortes e um, a gente está totalmente dependente da produção nesse momento, enquanto não desenvolvemos a capacidade de produzir aqui dentro do insumo. Sem dúvida, você colocou bem aí os nossos trunços que não são pequenos em relação a essa vacinação, só por efeito de... Por exemplo, agora está havendo o plano Biden de vacinação, ele está considerando tentar vacinar um milhão de pessoas por dia e tal. Bom, o Brasil, se tiver insumo, vai produzir dois milhões de vacinas por dia. E o plano Biden é vacinar um milhão por dia de pessoas. Nós teríamos condições de fazer até mais do que isso, na verdade, mas tem que ter insumo. Então, esse é um ponto. Agora, o efeito líquido entre aquele fator que eu falei, expansionista para pior, no caso de número de mortes, de mortes, que é o que nos importa mais para a nossa discussão, via segunda onda, e o efeito de redução, o efeito líquido, em que momento, quanto tempo vai demorar para que a gente tenha um efeito líquido positivo, ou seja, uma redução drástica do número de mortes e internações, que é o efeito que espera da vacina. Aqui, só um parêntese, eu acho muito importante e acho que a população ainda não está suficientemente esclarecida, embora eu acho que a população tem dado sinais de que vai aderir em massa a vacina, a vacinação, mas ainda permanecem algumas questões, uma delas é essa, uma certa desinformação sobre essa questão de eficácia de vacina, que eu acho muito importante ter presente. Por que que a gente está dando tanta importância ao fato que essa vacinação dessa primeira fase, etapa que pega os 50 milhões, os mais vulneráveis, é tão importante já para ter, a partir daí, resultados palpáveis, significativos, em relação a mortes e internações? Porque a eficácia da vacina da Coronavac, que foi anunciada de 50%, isso gerou ruídos, por exemplo, o presidente da República comentou no dia que isso eram, viria ironias, que era um usado fraco, não sei o quê, mais do que isso, um assessor importante do presidente da República foi para as redes sociais dizer que esse resultado da Coronavac é como se fosse um jogo de paroímpa, quem tirou parto é imunizado, quem tirou ímpar não está imunizado, sugerindo implicitamente quem tirou ímpar, que seria metade das pessoas, simplesmente está na mesma situação dos que não tomaram vacina. Isso é uma desinformação que tem que ser combatida no país, porque a vacina depende muito do êxito dela da vacinação em massa, da população aderir em massa, porque isso é um processo que depende de imunidade coletiva, e as pessoas têm que saber que esse 50% da eficácia da Coronavac não quer dizer que os outros 50% estão como estavam antes. Quer dizer que os outros 50%, se pegaram a doença, vão pegar a doença na sua imensa maioria em formas leves com tratamento em casa, sem internações e mortes. Então, daí a gente está reforçando tanto essa questão da vacina, da importância da adesão, da importância da disponibilidade, obviamente, mas da importância da adesão da população, porque o efeito é muito relevante da vacina, sim, e a gente tem que combater essas desinformações que vêm de redes sociais, de pessoas que falam coisas absurdas, etc., e do próprio governo, infelizmente. Mas isso é um ponto central. Agora, o efeito líquido, quanto vai demorar, não há como prever, porque depende, entre outras coisas, da velocidade da segunda onda, da disponibilidade de vacina, da adesão da população, tantas variáveis que a gente pode só, como o Francisco colocou nisso, a nossa função aqui é mais colocar os dados dos problemas para as pessoas terem menos para pensar junto com a gente do que apostar que vai acontecer X ou Y no cenário, porque é muita incerteza no ar sobre isso. Mas vamos pensar aqui o cenário mais, o melhor cenário, que seria, digamos, se a gente consegue em duas semanas normalizar o abastecimento desses insumos, é óbvio que isso aí é super incerto, mas vamos pensar neste cenário. Enfim, os insumos que deveriam ter chegado a duas semanas atrás começam a chegar em até duas semanas. Isso significa que o atraso aqui no nosso... A gente precisaria, nesse plano do governo, vacinar 25 milhões, 20, dar 25 milhões de vacinas por mês, para em quatro meses dar 100 milhões. A gente tem hoje 10 e 800. Então, a gente poderia cumprir um pouco menos de metade no primeiro mês. Chegando os insumos daqui a 15 dias, até fabricar, etc., digamos que o atraso, então, seria de meio mês. Então, a gente ficaria de fevereiro a junho, em meados de junho, a gente poderia estar neste cenário melhor, concluindo esta primeira etapa. Só um parênteses aí, Francisco. Só um parênteses. Sendo que os últimos vacinados, como tem um tempo entre tomar a vacina e a vacina produzir os anticófilos necessários, os últimos vacinados estariam... Esse processo se completaria, do ponto de vista da imunização de todos os 50 milhões, mais ou menos um mês depois do último vacinado. Em julho, em julho, alguma coisa assim. Neste caso, o que a gente poderia pensar que seriam os desafios para a economia? A minha dúvida aí é a seguinte, volto a questão da incerteza, que é o seguinte, a gente está atualmente com o número, nessa segunda onda, já escalamos para perto de mil ou mortos diários naquela média de móveis de sete dias. E essa é a variável central que a gente vai acompanhar muito mais do que casos, a gente vai olhar para mortes e internações, que é em cima disso que a vacina vai atuar, e isso que é crucial para o país, para a economia, para tudo, é reduzir drasticamente o número de internações e mortes. Se as pessoas continuarem em número ainda relevante a adoecendo, uma doença leve, que cura em casa ou em poucos dias, sem maiores problemas, essa não é a questão. A questão é quando a doença são em forma mais grave, que exigem hospitalização, que exigem levar a muitas mortes, etc. Então, existe essa incerteza que é o seguinte, em um momento a gente está com cerca de mil mortes por dia, mas com um viés de alta, dado o número de casos, crescendo. Tudo depende um pouco dessa trajetória, porque uma coisa é você, digamos, um cenário ideal, que a segunda onda no Brasil não vingue tanto, não causa os estragos da Europa e dos Estados Unidos, e que a gente não se distancie muito desse patamar de mil mortes por dia até as vacinas começarem a fazer efeito de redução de mortes e internações. Aí a gente teria um cenário mais favorável, quando elas começarem, quando se completasse a etapa dos 50 milhões, se não tiver havido uma escalada grande do número de mortes por quanto a segunda onda, a gente teria uma redução muito significativa do número de mortes e internações. Agora, se essa coisa só começar a operar o lado benigno num momento que ainda tiver avançado muito o número de áreas de mortes, é um processo muito mais lento e muito mais complicado. Então, esse jogo é muito difícil de prever. Agora, essa é um pouco essa corrida contra o tempo que eu falei, que depende não só da disponibilidade de vacina, mas da adesão da população, e a gente está confiando que a adesão será alta, apesar dos sinais do governo não serem bons do Bolsonaro, principalmente, mas a gente está confiando que a população vai aderir em massa, tomara que a gente esteja certo. Então, isso, as variáveis, as incógnios são muitas, infelizmente. Agora, tudo passa por uma vacinação em massa rápida. Essa é a nossa única esperança. Então, porque um dos estrangulamentos agora interno, econômicos, para a economia se normalizar, são exatamente aqueles setores intensivos em contato, ou intensivos em... Sejam intensivos em aglomeração, não precisa nem ser intensivo em aglomeração, intensivo em contato. Por exemplo, os serviços prestados às famílias, muitos deles são serviços que não é aglomeração, mas têm proximidade física, e aí exatamente esses serviços estão com um nível de produção muito abaixo do pré-pandemia. Saiu recentemente, acho que esses dias, a pesquisa mensal de serviços, e a gente viu como, embora o setor de serviços já esteja, não chegou ao pré-pandemia, mas já esteja voltando bem, este de serviços prestados à família, que é um setor extremamente empregador, emprega muita gente, e esse ainda está lá embaixo, ainda está muito longe do nível pré-pandemia. Então, este é exatamente um setor que depende... Quer dizer, como ele é muito empregador, produz, etc., o PIB não vai para frente sem ele. E, aliás, esse setor também é um dos que, ao promover uma taxa de desemprego elevada, é um dos setores que vai exigir, por exemplo, alguma medida do tipo auxílio emergencial, etc., que vai criar... Que até agora está empacado, mas que vai ter que acabar salindo. então, este segmento da economia, por exemplo, esse é o que tende a responder, eu acho que melhor, ao processo de vacinação, inclusive o processo de vacinação nos grupos vulneráveis, porque, na medida em que você passe, que não exista mais o medo da hospitalização, o fantasma da falta de oxigênio, da falta da hospitalização, da morte, etc., na medida em que esses fantasmas sejam afastados, ainda que a epidemia não tenha sido inteiramente controlada, mais isso aí já vai facilitar a retomada desse setor. E eu destacaria, Francisco, um outro aspecto que reforça esse teu ponto, um outro canal importante do maior êxodo no combate à pandemia, do controle da doença final e normalização da atividade econômica, que é o seguinte, hoje um fator que está aí não atuando, mas com potencial de ser um fator com uma relevância nada desprezível no desempenho da economia em 2021, é a poupança das famílias acumulada no período da pandemia, no período do ano passado. Ora, ocorre que para essa poupança se converter em gasto de um consumo das famílias, é crucial confiança. E um elemento dessa confiança é a normalização da atividade econômica, dando mais confiança, por exemplo, nas pessoas conseguirem emprego, etc., para poderem, enfim, usar essa poupança que foi acumulada de forma precaucional. Então, tem toda uma poupança precaucional, seja dos mais pobres e até das camisas de renda mais altas também, que não é pequena por vários indicadores, que depende de confiança. Um dos índices de confiança centrais é esse. Claro que tem outro que é a questão fiscal. É um bom é questionamento porque, se não houver isso, tem um efeito negativo lá nos juros, dos câmbios, esse é outro tema que não é o nosso assunto de hoje. Mas, o efeito normalização da atividade pelo êxito com a pandemia tem esse benefício indireto de reforço da atividade pelo uso da poupança acumulada, e que, como eu insisto, por vários indicadores, não é pequeno. Agora, se as coisas forem mal, vamos pensar que num cenário ruim que atrasa bastante esse processo de vacinação, a segunda onda ganha muita força, eventualmente fica até pior do que a primeira aqui no Brasil, como está acontecendo nos países avançados. a minha pergunta, se a gente for pensar nos efeitos da economia, uma das coisas que eu fico me perguntando é sobre essa questão do lockdown. O Guixa estava falando, comentando aqui com a gente antes de a gente começar a gravar esse podcast, que na Argentina eles voltaram a fazer o lockdown, etc. E eu queria aproveitar, o Guixa, pedir um pouco a tua reflexão sobre a eficácia, a viabilidade, etc., desse tipo de política. Caso esse cenário pior venha a acontecer e nos países onde está acontecendo. Uma das coisas que a gente aprende na epidemia e um pouco no discurso do Francisco Eduardo e do Caio é que a gente está cheio de incertezas. As coisas não andam do jeito que a gente espera que andem. Por exemplo, a gente, no começo da pandemia, pensávamos que ia durar alguns meses, no máximo até o final de 2020, e que depois as coisas se normalizariam. Só que isso foi postpondo. Agora, não sabemos como que a segunda onda vai andar. Não sabemos o ritmo das vacinas por causa do... Não sabemos se a gente vai dispor ou não desses insumos, o IFA. mas está claro de que a gente a epidemia no fundo é uma maratona, é uma corrida duradoura e que precisa de muita resistência na sociedade. E quando a gente pensava no lockdown inicialmente, a gente pensava que eram dois ou três meses de lockdown, saíamos disso e a gente já resolvia. é claro que o próprio Caio destacou que tinha um grande cansaço social e uma resistência forte da sociedade a ter novamente esse isolamento. A gente viu isso no Brasil agora, no segundo semestre de 2020, primeiro por causa das eleições municipais e depois por causa do final do ano, das festas e comemorações que acontecem no final do ano e parece que a sociedade está cada vez mais resistente ou relutante a essas medidas. Por isso que agora outros países do mundo têm implementado lockdowns ainda agora. Então, depende muito da força e da capacidade de convencimento e de você ter um plano claro e incrível. o Caio destacou a importância da credibilidade. Eu penso que a história do lockdown só funciona se ele for por tempo limitado e se existir credibilidade de que ele realmente ajuda a resolver os problemas. O problema é que o Brasil não tem nada organizado. Ou seja, não existe um plano ainda o plano nacional de vacinação que Francisco Eduardo tem destacado as suas principais características está cheio de incertezas. A gente espera que como o Brasil tem um potencial de fabricação de vacinas e tem uma capacidade logística e já tem um sistema único de saúde e outras coisas que permitem implementar esses planos eles aconteçam. Ainda quando não existe do ponto de vista da União um plano totalmente definido incrível a gente viu por exemplo como que foi anunciado domingo e os problemas de implementação do envio das vacinas ontem segunda-feira todos os problemas que a gente tem mas na medida de que a gente pudesse ter um plano mais estruturado focado a importância que você lockdown hoje só vai funcionar se for definido claramente quais são os setores que precisam ser fechados e o período em que eles precisam fechar senão a gente não sem essa focalização isso também vale para as políticas de renda a gente teve um mega programa de renda emergencial o ano passado mas a gente não pode repetir aquele por rações fiscais então tem que ter um programa focado parece que o ministério da economia está focando nisso tentando estabelecer mais claramente onde estão os setores mais necessitados e tentar chegar neles de forma eficiente sem financiar outros setores que não são tão necessitados do contrário a gente não vai ter então essa história da porque o que está claro é que ainda a gente tem muitos meses pela frente num cenário negativo num cenário digamos em que a segunda onda dá uma escalada grande no número de mortes no Brasil e isso afeta o sistema hospitalar temos que ter capacidade de reação e para isso temos que ter organização e focalizar do contrário a gente vai estar em lugar de concentrar os esforços onde a gente precisa vai estar diluindo esses esforços em uma série de medidas que desgastam e que não provocam resultados dada essas observações interessantes do lixo sobre as limitações do lockdown e também dos programas de renda quando a epidemia é muito longa ou quando não se tem a capacidade de liderança etc vamos torcer para uma corrida de 100 metros não vai ser já não foi mas vamos torcer que pelo menos seja uma meia maratona e não uma maratona inteira essa nossa pandemia vamos torcer para o cenário um mais ficar atentos porque nem sempre o que a gente quer ocorre paramos por aqui e voltamos na próxima terça-feira com mais um podcast do grupo de conjuntura até lá do grupo do grupo do grupo do grupo do grupo